Bom, meu nome é Jimmy Lustosa, eu trabalho no BNDES aqui em Recife, no departamento regional. Nós atendemos o Nordeste, nós fazendo uma representação institucional do BNDES no Nordeste, e agradecer também ao Bané por o convite, agradecer a Roseli, ao presidente Eduardo, e dizer que nós temos sempre à disposição. É um prazer para o BNDES, trazer informação, principalmente para esse público, que é tão carente de informação e tem uma dificuldade histórica em acesso ao crédito, que eu acho que a maioria PME é um pequeno empresário nisso. Bom, o Sérgio falou, esse painel nos remete a dois aspectos, crédito e micro pequeno. Eu vou tratar desses dois, desse grupo, tentar facilitar o primeiro grupo a ter acesso ao crédito. Essa é uma palestra que a gente já tem no BNDES há algum tempo e a gente tenta participar desses eventos para realmente desmistificar que o BNDES sempre teve um carimbo de ser um banco dos grandes, dos grandes negócios, das grandes empresas. A gente vai ver um pouco mais na frente a nossa palestra, na nossa palestra não, na nossa conversa, que o BNDES hoje é principalmente o banco da micro e pequena empresa. 95% das operações do BNDES são com micro e pequena empresa. Ano passado, vai estar em um slide mais detalhado, foi mais de um milhão de operações. Mais de 950 mil operações foram com micro e pequena empresa. Vou usar aqui o passador, porque a gente fica mais confortável. Bom, quem somos? O que é que o BNDES é? O BNDES é um estatal federal e tem o objetivo, o objetivo principal do BNDES é financiar empreendimentos que contribuem para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Hoje o BNDES é a principal fonte de crédito a longo prazo e investe principalmente em investimentos em produtos duráveis, desculpa, eu estou pensando um pouquinho mais na frente da palestra e estou tentando juntar os slides aí de forma mais compreensível. O BNDES financia principalmente bem de capital, marca que produz máquina. E também, e agora, recentemente, há algum tempo atrás, serviço também está dentro do rol de financiamento do BNDES, produtos financiáveis como o BNDES. Qual o desafio hoje, o principal desafio do BNDES hoje? É aumentar o apoio a micro e pequena e média empresa, principalmente no Nordeste. A gente sabe que as MPMEs têm dificuldade de acesso ao crédito, principalmente no Nordeste, a dificuldade ainda é muito maior. Bom, como o BNDES apoia? Como é feito o apoio ao BNDES? De duas formas. Apoio direto, você protocola uma carta de consulta diretamente ao BNDES e o apoio indireto. Coloquei aí o apoio indireto, pessoal, porque quase a totalidade das operações com micro e pequena empresa é feita indiretamente. É através de um banco credenciado ao BNDES. É fato que tem alguns produtos. O primeiro produto que eu vou apresentar para vocês pode ser feito de forma indireta e direta, que é o ProSoft. Mas, de resto, quase todos os produtos que atendem a MPME é de forma indireta, que é através do banco de relacionamento dos senhores que você vai ter acesso aos recursos do BNDES. Essa forma indireta é dessa forma que funciona. O empresário entra em contato com a sua gestão financeira, o banco de relacionamento, e o banco de relacionamento repassa os recursos do BNDES. Muita gente, o BNDES tem alguns produtos muito tradicionais, e muita gente diz, ah, eu fiz um Finame do Banco do Brasil, eu fiz um Finame do Bradesco. O Finame é o produto mais tradicional do BNDES. Quer dizer, se você já fez um Finame, você já teve algum relacionamento com o BNDES. Muita gente diz, ah, nunca tive relacionamento com o BNDES, o BNDES é o Banco dos Grandes, mas já fez um Finame, já comprou um equipamento, uma máquina através de recursos do BNDES, através de um banco parceiro. Como eu falei aqui, no ano passado, em 2012, foi mais de um milhão de operações. Dessas um milhão de operações, 95% foi para micro, pequeno e média empresa. Esse slide a gente usa sempre para acabar com essa festa do BNDES, que é o Banco dos Grandes. Foi desembolsado dos 156 bilhões, 50,2 bilhões, corresponde a 32% do desembolso do BNDES, foi para micro e pequena empresa. É muito dinheiro, pessoal, muito dinheiro. E esse resultado a gente deve muito ao cartão BNDES. É o produto que eu vou mais me deter, que é o produto mais indicado para o micro e pequeno empresário. É o produto que atende com menos burocracia e mais agilidade o micro e pequeno. Bom, esses aqui são os requisitos mínimos do BNDES. Esse slide é interessante por causa dessa informação do fim aqui. O BNDES não exige tempo mínimo de faturamento. Muita gente chega no banco de relacionamento, tenta acessar o crédito, a recursos do BNDES, e o gerente de relacionamento traz isso. Não, porque o BNDES não permite empresas com menos de um ano a pegar financiamento com ele. Isso não existe. Essa informação é falsa. O BNDES não exige tempo mínimo de faturamento, de funcionamento. Agora, é claro, cada banco tem sua política de concessão de crédito. Cada banco tem seus pré-requisitos, as premissas para conceder crédito. E o BNDES não tem gerência sobre isso. Até porque, em operações indiretas, o risco de crédito, se por acaso o financiado vinha ficar em inadimplência, quem vai ficar com essa inadimplência é o banco parceiro do BNDES. O BNDES vai lá, todo dia 15, pega o seu dinheirinho, e quem vai arcar com esse risco é o banco parceiro. Por isso, o BNDES não tem como modificar o processo de concessão de crédito desses agentes. Bom, quais são os requisitos mínimos? É estar em dia com as obrigações fiscais e previdenciária e a legislação ambiental. E não está em regime de recuperação de crédito. Isso é a exigência mínima do BNDES. E do agente financeiro, ele faz análise cadastral, verifica a capacidade de pagamento, fluxo de caixa, receita operacional, tudo isso que é verificado basicamente para conceder um financiamento, e as garantias de acordo com as normas do Banco Central. Isso é o agente financeiro. A gente não consegue mexer nessa atuação do agente financeiro. Bom, vamos lá. As linhas de apoio aos micro, pequenos e médias empresas. Bom, o BNDES financia projeto de investimento, mata os equipamentos isolados, tem o cartão BNDES, tem programas específicos para demandas específicas. O BNDES tem mais de 100 linhas de financiamento. É interessante vocês acessarem o site do BNDES, procurarem, pulsarem mesmo para o site do BNDES, procurarem a linha mais adequada à sua demanda. Tem linhas de BNDES para quase tudo. Como a gente não podia falar a tarde toda das linhas de BNDES, eu trouxe algumas que eu achei mais interessantes, mais adequadas ao público-alvo do evento. Bom, vamos começar com o ProSoft. O ProSoft é um programa, pessoal. No BNDES existe produto e programa. O programa nada mais é que um produto com vigência determinada. O produto tem a vida perene, vai existir sempre no BNDES, e o programa é um produto com a vigência determinada. A informação que eu tinha é que o ProSoft estava com a vigência expirada. Em 30 dos 6. Eu considerei em trazer esse programa para cá, para falar para os senhores, porque ele está sempre sendo renovado. Está em análise para a renovação. Mas o Sérgio, como é uma pessoa bem informada do BNDES, ele disse que já está praticamente aprovado e vai ser renovado o ProSoft. Eu acredito também que vai ser renovado. O Sérgio tem toda a razão, porque é um produto que roda muito e roda bem nessa cadeia produtiva de software. O que é que ele faz? Ele é um produto destinado a clientes, de alguma forma, estejam envolvidos nessa cadeia produtiva de software do Brasil. E aí vai desenvolver pesquisa de desenvolvimento, prestação de serviço, tudo que entra nesse rol de cliente. E o que pode ser financiado? Matas e equipamentos novos, nacionais ou importados, caso não existe simulado nacional. Os custos dessa internalização do equipamento também podem ser financiados. Investimento em infraestrutura, inclusive obras civis, ampliação do negócio, da sede. Capacitação gerencial e tecnológica. Treinamento, certificações, que o Eduardo fez com o cartão BNDES. No ProSoft eu consigo fazer. Pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços. E tem mais coisas, pessoal. Comercialização, marketing, compra de software, aluguel de software, desde que esteja credenciado no BNDES software, você consegue financiar pelo ProSoft. Quais são as condições para a operação do financiamento? O valor é a partir de um milhão. Tem que ser a partir de um milhão o valor do financiamento. A participação no BNDES chega até 100% caso o projeto esteja em consonância com o Plano Brasil Maior. Caso não preencha os requisitos do Plano Brasil Maior, o BNDES pode financiar até 85%. Caso preencha os requisitos do Plano Brasil Maior, o BNDES chega a 100% do uso financiado. E a taxa de juros? Hoje é o custo financeiro mais a remuneração do BNDES. Isso aí é para uma operação com micro, pequena e média empresa. Seria o custo financeiro. É o TJLP, que hoje está em 5%, mais a remuneração do BNDES, que é 1%. Esse programa, como eu falei, você pode apresentar no BNDES de duas formas, diretamente e indiretamente. Diretamente, você pode contratar a Softex para fazer o plano de negócio, que é uma parceira do BNDES para a elaboração desses planos. E aí você fica isenta da comissão de estudo, que é cobrada uma comissão de estudo quando você apresenta diretamente o plano, o ProSoft no BNDES, o plano de negócio do ProSoft. A Softex ajuda a gente nesse plano de negócio. Já tem expertise nisso aí. O plano de negócio já entra muito mais... Ele diminui as arestas do plano, deixa o plano da forma que o BNDES aceita e o trâmetro torna muito mais ágil. Bom, eu só queria dar uma passada no ProSoft, porque, como eu falei, ele está inspirado. Mas agora a gente já tem informação que ele vai ser renovado com certeza. Isso é interessante, porque esse produto roda muito. Mas vamos para uns produtos mais tradicionais do BNDES. O BNDES automático. O que é o BNDES automático? O BNDES automático é um produto indireto, que é através de um banco credenciado. Então, vocês vão através de um banco chegar ao recurso do BNDES. E é um produto destinado a um projeto de investimento. Aí que envolve obra civil, máquinas, móveis, utensílios, treinamento, despesas pré-operacionais, pesquisas e desenvolvimento. Ele financia tudo. Esse produto precisa também de um plano de negócio. Não um plano de negócio lindo, maravilhoso, com 100 páginas. Pode ser simples, conciso, desde que tenha as informações que o BNDES necessita para fazer análise. Principalmente, um quadro de uso de fontes. É interessante ter um quadro de uso de fontes, porque o BNDES baseia muito nesse quadro de uso de fontes para saber quando vai ser as liberações, de quanto vai ser as liberações, com quem vai ser gasto esse dinheiro, quando vai ser gasto esse dinheiro. Esse produto realmente precisa de um plano de negócio. Mas tem uma coisa interessante. O capital de giro. Você consegue financiar giro nesse produto no BNDES automático para a microempresa até 70% do financiamento e para a pequena e média até 40%. Financiamento de 100 mil, a microempresa pode solicitar até 70 mil em capital de giro, com o mesmo custo das taxas de financiamento. As taxas do BNDES hoje são muito competitivas. São muito boas as taxas do BNDES. Aqui na região, o banco que consegue chegar próximo às taxas do BNDES é o Banco Nordeste, que tem o FNE, que é também uma taxa de giro muito competitiva, que é muito interessante também o FNE do BNDES. Bom, BNDES automático. Qual a participação máxima do BNDES no BNDES automático? O financiamento pode chegar até 90% do valor financiado. Você vai financiar 100 mil, o BNDES financia 90. Os 10 mil é a contrapartida do financiado. Aí tem que ser o recurso do financiado. Quais são as garantias exigidas? Serão negociadas entre o agente financeiro e o cliente. Isso é negociado, como eu falei, o risco de crédito é do banco que está fazendo a operação, é do banco parceiro que está fazendo a operação. Ele vai definir as garantias a ser exigidas do cliente. Nesse caso, você pode utilizar o Fundo Garantidor de Investimento, é o BNDES FGI. O que é esse FGI? Esse FGI, ele vai garantir, caso vocês não tenham garantia suficiente para aquele financiamento, ele pode chegar até 80% da sua necessidade de garantia. Até, pessoal, porque nem sempre chega a 80%. Até 80% ele consegue ter garantia. O resto, você tem que realmente ter garantias para bancar esse financiamento. O que acontece? Você marca lá na sua solicitação, na sua proposta. Quero utilizar o FGI. Ele vai fazer um cálculo de um encargo. Esse encargo vai gerar uma taxazinha a mais, na verdade, a taxa de juros, 0,15, alguma coisa assim. A taxa de juros vai estar um pouquinho mais cara, mas, em compensação, muitas vezes, o FGI viabiliza aquela operação. Você não tem garantia para dar, a operação não vai sair por falta de garantias, e o FGI viabiliza essa operação. Esse é um produto que está rodando muito bem. É um produto novo, há dois anos e meio, mas está rodando muito bom, muito bem. Qual o prazo total para o BNDES automático? Os prazos de carência e amortização são definidos pelo agente financeiro. Também isso é negociado entre o cliente e o banco, o agente financeiro credenciado ao BNDES. E o prazo total pode chegar até 240 meses. Quer dizer, é um prazo muito bom. É um projeto de investimento, vai ter uma carência, mas o prazo é muito bom, muito grande. O que não pode ser financiado? Aquisições de terrenos e imóveis. O BNDES não financia compra de terreno. A gente deixa para bancos que têm a expertise desse setor, a Caixa Econômica, outros bancos têm uma carteira muito maior, muito mais expertise para trabalhar com isso. Compra de empresas e aquisição de software produzido no exterior. O BNDES não financia software produzido no exterior. Bom, aquilo ali foi projeto de investimento, ProSoft e o BNDES automático. Vamos conversar um pouquinho agora sobre máquinas e equipamentos isoladamente. Eu quero comprar uma máquina, um equipamento. Não é um plano de negócio, eu quero comprar apenas uma máquina e um equipamento. O BNDES Finame, como eu falei para vocês, é um produto super tradicional. Existe há muito tempo e eu acredito que sempre vai existir no BNDES. É o Finame. Só que o Finame hoje está um produto parceiro, um produto semelhante, que é o BNDES PSI. Ele roda dentro do Finame. As mesmas características do Finame, só que em condições muito mais favoráveis. As taxas de juros muito melhores no PSI. Esse PSI é o programa de sustentação do investimento. Ele foi criado em 2008, 2009, quando aquela crise de crédito no mundo, aquela crise mundial, o BNDES lançou mão desse produto para aumentar a oferta de crédito no mercado. E é um produto que vem sendo renovado, ano a ano, e é um excelente produto. O que é que ele financia? O que é que o Finame e PSI financia? Máquinas e equipamentos novos de fabricação nacional e listados no credenciamento de fabricantes informatizados do BNDES, que é o CFI. Você compra equipamentos e máquinas desde que esse equipamento e máquinas esteja no cadastro que existe no BNDES, que é o CFI, que é o Cadastro Finame. Muita gente... Ah, esse equipamento é finamizável. O pessoal diz assim... Esse aqui é finamizável, que é financiado através do Finame. E outra coisa muito boa. Dentro do Finame, você pode solicitar capital de giro associado a investimentos fixos. Microempresa, 50%. Pequena e média empresa, 30%. Vocês verem que a microempresa sempre pode um percentual a mais. Dentro da política de concessão de crédito do BNDES, o BNDES sempre procura, em um ponto, facilitar a micro e pequena empresa. Micro, pequena e média empresa, dentro das minhas BNDES, sempre tem um ponto que você descobre um pouco mais de facilidade, um pouco mais de coisas melhores para a micro e pequena empresa, dentro do financiamento do BNDES. Bom, aí... Do mesmo jeito que o BNDES tomado, esse capital de giro vai com as mesmas taxas do equipamento financiado. E hoje, a gente vai ver no quadro, um pouco mais na frente, o Finame Psi está 3,5% ao ano. Isso dá uma taxa equivalente a 0,29% ao mês. É uma excelente taxa. É dinheiro subsidiado. É dinheiro muito barato. Mas vamos lá. Bom, vocês veem que eu estou demorando mais que o Sérgio. Vocês têm que ter mais paciência comigo. O tempo é maior que o Psi. Dentro do PSI, qual é o prazo de financiamento? Também o prazo de carência e amortização são definidos pelo agente. Esse negociado entre o financiado e o banco. Mas aí o prazo total vai até 120 meses. O BNDES automado ia até 240. E aí o PSI vai até 120 meses, 10 anos. Quais são as garantias exigidas? A garantia mínima é o próprio equipamento. O equipamento no Finame, ele entra com 50% da garantia. 50% das garantias que são exigidas vai ser o próprio equipamento. Os outros 50% você pode lançar a mão também do FGI, que é o Fundo Garantidor do Investimento, para ele cobrir a outra parte das garantias. Você pode compor as garantias dessa forma. Metade o próprio equipamento. Ele fica alienado. E a outra parte, o FGI. E você consegue ter as garantias suficientes para financiar o equipamento. Qual é a participação máxima do BNDES? Pode chegar a 100% do valor do investimento. Isso para micro, pequeno e média empresa. Pode chegar a 100%. O que não pode ser financiado? As máquinas que não estejam no cadastro, não estão no cadastro de fornecedores. O equipamento não pode ser financiado não pode ser financiado pelo Finame. E máquinas e equipamentos usados. O Finame financia máquinas e equipamentos novos e nacionais. Bom, isso aqui é uma tabela para a gente ver aqui como é que fica o custo. Volta. Como é que fica o custo. Isso aqui é muito bom. BNDES automático. Hoje o BNDES automático é a taxa de... o custo financeiro. A taxa de juros é formada pelo custo financeiro. A remuneração do BNDES e a remuneração do agente financeiro. O custo financeiro, a TJLP, isso é o custo de captação do dinheiro. 5%. A remuneração do BNDES, família pequena e média empresa, está 0,9% ao ano. E a remuneração do agente financeiro, como é negociada, a gente trouxe uma média do ano passado. No BNDES automático, essa média ficou em 3,1%. Você pode negociar melhor e ficar um pouco menor. Mas isso aí foi a média dos BNDES automáticos do ano passado. E todos os BNDES automáticos se trouxeram a média foi 3,1%. Somando isso aí, fica algo em torno de 9%, que dá uma taxa equivalente a 0,72% ao mês. E já é uma excelente taxa. Muito boa. 0,72% ao mês com projeto de investimento é uma taxa excelente. Bom, o Finame. Isso aí é o Finame antigo, tá, pessoal? Aí tem o Finame e o PSI. O PSI é semelhante ao Finame. Quer dizer, hoje o Finame simplesmente nem roda mais. O que roda é o PSI. Mas vamos lá. Se fosse o Finame, seria TJLP, mais a remuneração do BNDES, mais a taxa negociada. E os Finames ficaram em 3,2% ao ano passado. daria 0,73% para uma compra de uma máquina e equipamento isoladamente, que também é uma excelente taxa. Mas hoje a gente tem o BNDES PSI. Você vê que todo o custo financeiro, toda a taxa de juros ali, ele está, já é fixa em 3,5%. 3,5% para a maioria dos produtos financiados. Alguns produtos específicos estão em 4% e outros estão em 4,5%. E ainda assim, é uma excelente taxa. Até o meio do ano, essa taxa estava em 3%. Agora, do meio do ano para cá, em junho para cá, foi para 3,5%. Fazendo uma média mensal, essa taxa fica em 0,29% ao mês. É um dinheiro muito barato. O PSI está rodando muito. E é interessante, se vocês quiserem comprar máquinas e equipamentos, equipamento de TI, de informática, que esteja no cadastro do Finame, é interessante usar o PSI, que é uma taxa muito boa. O prazo, o BNDES automático é negociado. O Finame, que é igual ao PSI, é 120 meses. A carência é negociada também no BNDES automático. No Finame, é de 3 a 24 meses, incluído no tempo de financiamento. e também no PSI, que é igual. O PSI roda dentro do Finame. Mudou de nome, tem uma condição mais favorável. Esse é um quadro muito bom, interessante. Bom, e como solicitar o financiamento? A gente fez um passo a passo aqui. micro e pequena e média empresa. Qual o procedimento? Dirigir-se a instituição financeira credenciada sobre referência. Seu banco de relacionamento. Na realidade, eu botaria até um primeiro passo aqui, um passo zero. Entre no site do BNDES, procure lá as linhas de financiamento. Você acessando o www.bnds.gov.br, o nosso site do lado esquerdo tem apoio financeiro. Naquela opção de apoio financeiro, você clica, vai aparecer produtos e programas. Dentro dos produtos, como eu falei, é as linhas perennes do BNDES. Dentro dos programas, são os produtos com prazo de serviço determinado, mas tem para todo tipo de demanda. Tem mais de 100 produtos que o BNDES tem disponível. Identificando o produto que atende, vai ao banco, chega lá no gerente e diz, cara, eu quero financiar esse equipamento, quero financiar esse plano de negócio, mas quero através de tal linha do BNDES. Porque, muitas vezes, o que acontece foi o que a Eduardo estava conversando com a gente. O banco, ele quer vender o dinheiro dele. Mas, muitas vezes, o dinheiro do financeiro é um pouco mais caro do que o dinheiro do BNDES. Aí, com informação, vocês tendo informação, você discute em outro nível com o que o gerente de relacionamento. Até vocês podem financiar o produto ou o plano de negócio com a linha do banco, desde que as taxas do banco sejam iguais ou melhores que o BNDES, do BNDES. Taxa mais baixa, na verdade, eu não estou querendo que vocês façam só negócio com BNDES. Estou querendo que vocês façam um negócio com taxas boas, adequadas, para a capacidade de pagamento de vocês. Chega no banco, diz, olha, eu quero financiar esse equipamento para o tal produto. Se ele oferecer um produto com taxa melhor, ótimo, vamos financiar com esse produto aí. Segundo passo, aí o agente financeiro vai fazer todas as isenças da documentação necessária, vai fazer a análise de concessão de crédito, vai acordar com vocês as garantias e aprovar a operação. Isso aí, ele faz a análise de crédito, pessoal, como eu falei, o risco de crédito é do banco. Ele é que vai arcar com o risco de crédito. Bom, feita a aprovação da operação, o BNDES só homologa. Muitas vezes, os bancos falam, não, o BNDES não aprovou. Não, você entrega a documentação, tá? Ele, para sair de fininho, para não dizer que foi eles que não aprovou a operação, diz, ah, o BNDES não aprovou. Em operação indireta, pessoal, o BNDES não aprova ou desaprova nada, o BNDES só homologa. que a operação é aprovada no agente financeiro. Aí, quando o gerente diz, ah, o BNDES não aprovou, ele diz, ah, rapaz, eu tive no palestre lá em Fortaleza, ele não está falando a verdade. Bom, aí, ocorre a liberação de recurso. Depois da homologação, tem a liberação de recurso. Esse é o passo a passo, mais macro, mas é mais ou menos assim que funciona. Bom, vamos falar agora do produto que mais cresce no BNDES e um produto que revolucionou o número de operações no BNDES. Aquele um milhão de operações que eu falei no começo, muito por causa do cartão BNDES. É muito por causa do cartão BNDES. Porque o títico de médio baixou e a quantidade de operações aumentou absurdamente. O cartão BNDES cresce exponencialmente. É um excelente produto. E acho que você vai ver aqui o porquê. Bom, o cartão BNDES se baseia no princípio do cartão de crédito de pessoa física. Do meu, do seu, de todos os cartões aqui, dos presentes. A lógica é a mesma. Só que tem algumas diferenças porque ele não possui taja nem chip. Você não pega o cartão, vai lá numa loja e compra um produto, um cartão MNDES. Ele não... Na realidade, você ganha... baseado no cartão de crédito e é um produto exclusivo para micro, pequeno e média empresa. Grande empresa não tem, não pode ser cliente do cartão BNDES. Não tem cartão BNDES retenida de empresa. É um produto exclusivo para MPME. Bom, aí não tem chip nem taja. O que acontece? O ambiente de negócio do cartão é o site. É o portal do cartão. Você recebe basicamente o plástico só é a apresentação para facilitar essa apresentação. Você recebe basicamente o número que é o seu login e você faz uma senha, você programa um login e a senha e tem acesso a esse portal. Dentro desse portal, pessoal, você vai ter acesso a todo o recurso que ele proporciona. E aí vira um e-commerce como qualquer. Como qualquer não, com as taxas excelentes. Nós temos mais de 220 mil produtos cadastrados dentro desse cartão Mundo DS. Vai de farinha de planificação a pequenos aviões. De tudo. Tem software nacionais, tem fibra ótica, tem equipamento de telefone, tem informática. Tudo que você imaginar está dentro do cartão Mundo DS. São mais de 50 mil planificadores cadastrados e aqui eu acho que o público tem, aqui o público desse evento tem a possibilidade de ser cliente e também fornecedor que para mim para ser fornecedor do cartão Mundo DS ainda é melhor do que ser cliente. Cliente já é bom. Para ser fornecedor do cartão Mundo DS é melhor ainda. Bom, hoje tem mais de 580 mil cartões emitidos, mais de 580 MPMs cadastradas. 33,3 bilhões de crédito pré-aprovado. Pessoal, é muito dinheiro. Quer dizer, o crédito é disponível para a compra. É muito dinheiro. O cara não pode deixar de ser fornecedor desse cartão. É muito bom mesmo. E aqui nós temos nossos parceiros. Hoje, para os outros produtos, eu esqueci de falar, quase todos os bancos do mercado financeiro estão aptos a oferecer o produto BNDES. BNDES Tomato, o Finame. No caso do cartão BNDES, por enquanto, apenas 5 bancos, o Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa e Itaú estão aptos a emitir o cartão. E o Cicobi, aquela última bandeirinha era o Cicobi, é o maior sistema de cooperativa do Brasil. O pessoal também é apto a emitir o cartão. E aí embaixo são as bandeiras que o cartão BNDES trabalha. A Cabal, que veio com a Cicobi, a Elo, que está agora com o Banco do Brasil, Mastercard e Visa, que está com o Banco do Brasil e os outros bancos. Esse é o aumento do negócio, é o nosso portal do cartão BNDES. Bom, como eu falei, é muito bom ser um cliente do cartão BNDES, mas também é muito bom ser fornecedor e a gente vai ver quais são as vantagens. Bom, para ser comprador, limite até 1 milhão por banco emissor. Na realidade, no limite, você pode ter um cartão por banco emissor, são 6 bancos, contando com a Cicobi, você pode ter um limite agregado aí de 6 milhões. É fato que, normalmente, os cartões começam com limite baixo, mas nada impede que, periodicamente, vocês vão ao banco falar com o gerente de relacionamento, solicitando uma nova análise de crédito para aumentar o limite quando aquele limite não estiver mais atendendo a demanda. Prestações fixas em 48 vezes. Pessoal, você comprou um produto agora de 10 mil, dividido em 48 vezes, aquelas prestações ficam fixas nessas 48 vezes, não aumenta mais. Independente que a taxa de juros venha a aumentar ou baixar, aquela prestação vai ficar fixa. Isso é bom para planejar. A taxa de juros hoje é 0,86 ao mês. E perceber que é um pouco mais alta que o PINAM, um pouco mais alta que o... É bem mais alta que o PSI, tomate dos equipamentos, isoladamente, e um pouco mais alta que o BNDES automático, mas isso aí está embutido em toda essa agilidade, essa desburocratização do crédito que esse produto proporciona. Acessa mais de 50 mil fornecedores e, principalmente, isso aí é o ponto-chave do cartão BNDES, crédito rotativo pré-aprovado de uso automático. Você quer comprar um produto, não precisa levar a documentação no banco mais, não. Você compra a hora que quiser, quando quiser, quando encontrar uma oportunidade de negócio, lança a mão do cartão, isso é um... Não tem custo nenhum, taxa de adesão, anuidade, não tem custo nenhum, não custa nada. O cartão BNDES, pessoal, eu costumo dizer que é uma mão na roda para o micro pequeno empresário. É um produto muito bom. Crédito rotativo, crédito rotativo porque você pagou, você fez uma compra de 10, tem 20 mil no limite de crédito, fez uma compra de 10 mil, a medida que você vai pagando as prestações, aquela prestação volta para o seu limite. Enche de novo aqueles 20 mil, pode fazer uma outra compra de 10, 20 mil, pagou, aquele crédito retorna como cartão de crédito de pessoa física. Usa automático, usa o fundo que quiser. Bom, e quem pode ser comprador? Eu falei que o cartão BNDES é para micro, pequeno e média empresa. Na classificação de porte do BNDES, são empresas com faturamento até 90 milhões e estão aptas a adquirir o cartão BNDES, a ser cliente do cartão BNDES. tem que ser correntista de um banco emissor porque toda a lógica do cartão BNDES, toda a operação do cartão BNDES exige uma conta aberta no banco emissor e está em dia com aquelas obrigações que eu falei no início, que são os requisitos básicos do BNDES. E fornecedor, que é tão bom quanto ser cliente, e vocês têm potencial para isso. Imagina aí, vocês terem 580 mil clientes em potencial. Todo cliente do cartão BNDES pode comprar a vocês porque o seu produto vai estar disponível lá no site do cartão BNDES. E 33,3 bilhões de reais pré-aprovados. É uma gama muito grande de recursos para vocês que estão a parte disso aí. Financiamento automático para o cliente, o uso é fácil do cartão BNDES, isso ajuda a fazer a venda. Sem risco de crédito, por quê? Porque quem assumiu esse risco de crédito foi o banco que emitiu o cartão. Um exemplo, vou dizer como funciona isso aí, como é bom. O cara é fornecedor do cartão BNDES, fez uma venda de 10 mil reais em 48 vezes. Na terceira parcela, o cliente parou de pagar, não tinha recurso na conta dele, o banco não conseguiu debitar a parcela da conta dele. Vocês já receberam isso 30 dias após a venda, o valor cheio. Aqueles 10 mil reais do fornecedor já recebeu 30 dias após a venda, porque ele tem 15 dias para emitir a nota fiscal e inserir no sistema. Com 30 dias depois de inserir no sistema, ele é acreditado do valor total da venda abatido do custo da bandeira, que é o custo da bandeira, que é o menor do mercado. O BNDES fez um acordo com as bandeiras e hoje trabalha com 2,5 na Rede Car e na Cielo e 2 na Cabal. Quer dizer, hoje, aquelas maquininhas não saem por menos de 6%, 7% no comércio, não sei se vocês trabalham com cartão, 6, 7% é a média do mercado. E aí, como fornecedor, vocês vão pagar só 2,5%. É a menor taxa da bandeira do Brasil. Bom, o fabricante pode indicar distribuidores, você é fabricante, mas existe distribuidores, você também pode indicar para ele fazer venda através do cartão BNDES. e existe uma exposição do catálogo do seu produto gratuito. O seu produto fica lá no portal do cartão BNDES para que qualquer um que tenha acesso à internet possa consultá-lo. O site BNDES é aberto para qualquer um que tenha acesso à internet, não especificamente cliente do cartão BNDES. É mais uma forma de divulgação do produto de vocês. quem pode ser fornecedor do cartão BNDES? Bom, aí é aberto para qualquer porte de empresa. A gente não limita, até para não limitar os produtos credenciados no cartão, para até facilitar o acesso ao micro e pequeno empresário. Fabricantes e distribuidores de bens previamente aprovados pelo BNDES. O cadastro do cartão BNDES é diferente do cadastro do Finame. Algumas pessoas confundem, eu estou no Finame ou no cartão. São cadastros distintos. tem que se credenciar no Finame e também tem que se credenciar no cartão BNDES para vender através do cartão BNDES. Bom, aqui é um exemplo do que está cadastrado no cartão. Quais são os produtos que estão lá à disposição? Matas, equipamentos, computadores. Os computadores saem muito. Equipamento de TI vende muito pelo cartão BNDES. Morre, motocicleta é um item também que vende muito pelo cartão BNDES. Veículos utilitários, pesados, tem o cartão. Software, nacionais, são cartão BNDES. A parte de informática, automatização, vende muito. Eu tive o cuidado para acessar o site dos fornecedores e tem muita coisa relacionada ao setor de vocês, mas muita coisa mesmo. Tem muito produto relacionado à atividade de vocês. insumos textos, couro calçadista, moveleiro, resina, laminado, metálico, plástico, tem muita coisa mesmo. Um item que mais sai, material para condição civil, tem cimento, material hidráulico, elétrico, tudo você compra do cartão BNDES. Você faz uma reforma do cartão BNDES. Você só não paga o pedreiro do cartão BNDES. De resto, você paga tudo do cartão BNDES. Inovação, serviço tecnológico. O Eduardo falou que ele foi um dos primeiros a utilizar o cartão BNDES para fazer um serviço. Hoje, nós temos, além do serviço tecnológico, nós temos qualificação profissional no ramo de turismo, curso de camareira, barman, arrumadeira, tudo que envolve a parte de hotelaria, o cartão BNDES está financiando essa qualificação do setor hoteleiro do Brasil. Bom, isso aqui é uma ferramenta interessante. isso aqui é o simulador. Dentro do portal do cartão BNDES, na parte superior esquerda, tem um simulador. Isso aqui é interessante para você saber se aquela parcela cabe no bolso. A gente fez uma simulação com 10 mil. E em parcelas fixas de 48 vezes, esse financiamento de 10 mil hoje, com a taxa de 0,86, é de 252 reais, 99. E aí, o empresário sabe se aquela parcela cabe no bolso e realiza a compra. isso aqui é uma ferramenta muito interessante. Muito boa. Bom, e como solicitar o cartão? Estou terminando. Como solicitar o cartão? Eu fiquei com uma parte maior. Está vendo? O pessoal já está ficando cansado. Eu fiquei com a parte maior. Tem que ter paciência comigo. Bom, como solicitar o cartão? Isso aqui é o portal. E na primeira opção, solicite seu cartão como MDS. Eu aconselho a conversar com o seu gerente de relacionamento antes de solicitar. Primeiro, tem que ser naqueles bancos. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Banho do Sul, Ex-Cobre. Conversar antes. Por quê? Porque pode acontecer de o gerente analisar a sua documentação, o seu cadastro e não conceder o cartão. Eles estão livres para conceder ou não de acordo com a política de concessão de crédito. Conversando com o gerente de antecipamento, você diminui aquela expectativa de ter o cartão. Porque eles dizem olha, ainda não dá porque a política não dá e você nem pede. Conversa antes, depois vai lá no site, solicite seu cartão, clica lá, vai aparecer esse formulário eletrônico. Você vai preencher KINAI, CNPJ, informações básicas da empresa. Vai clicar no banco e na bandeira que você deseja que o seu cartão seja emitido. Vai ter outros formulários, dois, três formulários mais na frente. Vai dizer a agência também que você quer para onde emita. E você vai receber finalizado o processo, você recebe um recibo dizendo que foi enviado com sucesso e pede para você ir ao banco. Aí você com aquele recibo você vai lá ao banco e diz qual documentação eu preciso trazer agora para você analisar meu crédito. Ele vai fazer a análise. Análise feita, análise aprovada, o BNDES, como eu disse, só homologa. Com 25 dias, em média, o cartão já está na mão do cliente. Os bancos dizem que é até mais rápido. em 15 dias o cartão está emitido e na mão do cliente. Bom, aqui tem duas opções aqui muito interessantes, dúvidas e manuais. As dúvidas são as dúvidas mais frequentes, estão aí nas dúvidas, é bom clicar lá para tirar as dúvidas o cartão do cartão do BNDES, como é feito o pagamento, como é feito a solicitação, tudo que dá as dúvidas. E os manuais é interessante porque é tela a tela, passo a passo, como fazer uma compra, como fazer uma venda, como fazer um cadastramento, como colocar seu produto no catálogo, apertar a amostra lá no site. Isso é tela a tela, passo a passo, está bem lidado, muito bom. Bom, aqui são os canais de computação, nossos contatos, nós temos uma central de atendimento do BNDES, nosso call center fica no Rio, ele aí responde qualquer tipo de dúvida de financiamento, de qualquer produto, pode ligar para esse 0800 702 6337, ele vai estar apto a tirar qualquer dúvida. Nossa ouvidoria, reclamação, alguma queixa do BNDES, algum elogio também nós aceitamos, está lá na ouvidoria. E o de baixo é do Departamento Regional Nordeste, onde eu trabalho, fique à vontade, quem conhece o Recife, nosso departamento fica ao lado do Shopping Recife, na Pari Carapuceiro, uma rua de acesso ao Shopping Recife, nós estamos ali ao lado, quem for Recife que tiver interesse de conhecer o BNDES, liga para a gente, agende uma visita, a gente está à disposição no Departamento Regional. Quero agradecer, pedir desculpa da demora, do tempo que eu gastei, agradecer a paciência, muito obrigado, até a próxima. Vamos para a dúvida? Tem dúvidas? Cinco minutos para a dúvida. Se tiver alguma dúvida, eu já vi sim outros eventos, a dúvida é sempre a mesma. Eu tenho uma empresa com boa retabilidade, toda a documentação, todo direitinho, mas o gerente do banco nunca não é livre. É, como eu falei, eles estão livres para conceder ou não? O que eu conciliaria? Procura outro banco, procura outra agência, outro gerente. Mas isso não cabe reclamação também com o BNDES? Cabe na ouvidoria, mas, como eu falei, o BNDES não tem gerência no processo de concessão de crédito do banco. Como o registro de crédito é deles, eles estão livres para conceder ou não. o BNDES é parceiro, trabalha como parceria, não tem como a gente fazer a gerência nesse processo. Procura outro banco, vai conseguir. Ser empreendedor, pessoal, ser guerreiro, não pode desistir, não. No primeiro problema, pode desistir, não. Uma dúvida. tem duas formas de pegar esse crédito. Uma direto com o BNDES, fora o cartão. E a outra pela instituição financeira. Qual seria a vantagem de você usar pela instituição financeira, sendo que ela tem que levar um percentual de rentabilidade? Qual a dificuldade dele ir direto ao BNDES para evitar o custo da empresa parceira? Eu esqueci, eu sempre comento. O BNDES tem uma equipe muito pequena. Desculpa. O BNDES tem uma equipe muito pequena. Nós somos 2.800 funcionários em torno disso. e a maioria está no Rio de Janeiro. Nós temos o Recife, São Paulo e Brasília como representações, departamentos regionais. O BNDES estipulou um valor para tratar diretamente com o BNDES que é a partir de 10 milhões. Por quê? Para a gente maximizar o trabalho das equipes. São mais de um milhão de operações. Se essas operações fossem direto com o BNDES, ficaria impossível de tratar todas. A gente lança a mão dos agentes financeiros credenciados para ter mais capitalidade, para chegar mais próximo dos que mais precisam, micro e pequenos que estão pulverizados no país. Não necessariamente o financiamento vai ficar mais caro através desse banco. Na realidade, nem fica. Porque dentro da formatação do custo, quando é diretamente para o BNDES, tem um risco de crédito que é analisado pelo BNDES. a área de crédito faz um rating, ele define um rating da tua empresa e esse risco vai ser cobrado pelo BNDES. O risco da tua empresa trabalhar com o BNDES vai ser cobrado também. Na maioria das vezes, fica muito parecida as taxas de juros. Fica muito parecida a taxa de juros. E tem uma vantagem de você trabalhar com um parceiro que agiliza a operação. Na maioria das vezes, agiliza a operação. É uma operação do BNDES Tomato que em torno de 60 dias você consegue fazer através de um banco. Se for através do BNDES, o FINEM, que é o BNDES Tomato direto com o BNDES, como vai ser um valor superior a 10 milhões, e o recurso do BNDES é um recurso público, o BNDES trata com muita parcimônia, com muito cuidado que é dinheiro público e aí demora um pouco mais do que uma operação indireta. O trâmpito dentro do BNDES, como o recurso é maior, como os recursos são maiores, tem que ter muito mais cuidado em tratar esse recurso. e aí E aí